A polícia busca pelos bandidos responsáveis pela onda de violência que deixou pelo menos 5 mortos em Japeri. Cristina Cruz traz as informações. Pelo menos 5 testemunhas já prestaram depoimento sobre o tiroteio que deixou 2 mortos e 11 feridos em Japeri na Baixada Fluminense. O delegado responsável pelo caso pretende ouvir familiares das vítimas e as vítimas assim que elas estiverem alta dos hospitais. A polícia investiga a ligação entre dois crimes que aconteceram em Japeri. O primeiro na última quinta-feira, quando criminosos armados passaram em dois carros no bairro Macujá e efetuaram disparos contra 4 homens que estavam no meio da rua. Todos morreram. No dia seguinte, um outro crime. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram em dois carros com pistolas e fuzis. Eles fizeram os disparos em direção a um bar. Duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. Quatro mulheres e sete homens. Nesse momento, nós enfrentamos a possibilidade de haver sim conexão entre o primeiro evento na quinta-feira e o segundo evento da sexta-feira. De acordo com a perícia, os disparos foram para matar. Claudio Onir da Silva e Eduardo Ferreira da Costa. Na quinta-feira morreram Josué da Silva de Oliveira, Kelvin Chagas Souza, Felipe Nascimento Bento e Alain Rodrigues, ainda sem foto nos sistemas. Após o que poderia ter sido uma chacina, moradores atearam fogo em pneus, em forma de protesto pela madrugada violenta em Japeri. De acordo com o delegado, as principais linhas de investigação no momento são briga entre facções rivais, grupo de extermínio e até mesmo crime de vingança. Nenhuma linha de investigação será descartada. Evidentemente que há algumas linhas mais imediatas. Linhas essas que passam pelo grupo de extermínio, principalmente o primeiro evento, traz um desenho que nos chama a atenção para o grupo de extermínio. Há também a possibilidade de guerra de facções e tem também a questão da vingança. Mas isso a gente vai ter que evoluir na questão das oitivas que colheremos nas próximas horas dos familiares das vítimas atingidas.